Mano, olha só onde é que a gente tá. Pois é, liberar aqui pro Roblox, tá bom mano? Para um grupo de pessoas, igual está falando aqui em cima. Estamos abrindo gradualmente para grupos de jogadores e continuaremos lançando, beleza? Então quer dizer o que? Que o Roblox já tá funcionando pra algumas pessoas, por exemplo, que pra mim eu consegui tá entrando... Ó, tem 10 jogadores na All Star, hein? Dá pra gente entrar lá e ver o que tá acontecendo, beleza? Então, eu tive acesso aqui antecipado, né? Já que liberaram aqui pra mim. E mano, liberaram aqui também pro Plik, já tem esse carinha aqui jogando também, que eu não sei quem é. E tem outras pessoas aqui também, tá? Aqui no All Star, sério que não tem ninguém? Tem ninguém jogando, mano. Ah, também não pode entrar aí, fica complicado. Bom, Anime Fighters dá pra gente entrar, então eu acho que eu vou dar a entradinha lá. Só que antes que vocês me perguntem, eu acho que não adicionou, tipo, nada de legal, assim. Igual eu tava falando, que ia vir, ah, roupas, não sei o que, não sei o que, 3D e tal, e casaco. Mas pra mim ainda continua a mesma coisa, tá? A loja aqui de Avatar, deixa eu ver. A loja de Avatar continua a mesma coisa, aqui padrãozinho. Tô vendo um rostinho novo. Deixa eu colocar aqui algo coisa 3D, tá ligado? 3D, tem um óculos ali... É, eu não tô vendo o rosto 3D não, que muita gente tava falando. É, eu não sei. Mas é isso, rapaziada. O importante é que eu tive acesso aqui ao Roblox. E, mano, agora esquece. Roblox voltou, tamo junto, é nóis. Olha só, rapaziada. Tamo aqui no Anime Fighters, a gente conseguiu entrar, não mudou nada. Tipo, nada, nada mesmo. E olha só, aqui a gente tem a roleta, né? Vamos dar um girinho aqui na roleta, pra ver o que a gente consegue. Já de lei, né? Poderia vir isso daqui, vai vir o Money, com certeza. E, é. É, mano, a gente nunca tem sorte isso daqui. E uma coisa interessante, rapaziada. É o que? Hoje, meus personagens saem da incubadora. Se eu não me engano... Era hoje não, né, mano? A gente já fazia tempo. Uns dois dias atrás aí. Era pra tirar ele. Será que o tempo contou? E, opa, a gente já consegue pegar. Lógico que contou, né? Então, ó. Já vamos aproveitar aqui. Vamos coletar os nossos personagens de volta, né? Vamos pegar eles de volta. Ué. Ah, tá. Vamos pegar eles aqui, ó. Peguei eles de volta. E beleza, mano. Vamos ver quanto dano melhor das tá dando? 190 bilhões de dano. E o meu God Joe aqui tá dando 170, mano. Equipe best aqui, ó. Equipe meus melhores personagens. Vamos ver quanto dano tá dando. Tô dando 40... Nossa, 40 não. 70 bilhões de dano aqui no DPC. 70 bilhões. Caraca, mano. Muito roubado. E como eu falei pra vocês, rapaziada. Estão liberando pouco a pouco, tá bom? O acesso aqui no Roblox. Eles estão liberando pouco a pouco ali. Um pouquinho aquela região. Um pouquinho aquela outra região. E assim em diante, tá bom, mano? Então, logo, logo aí. Provavelmente daqui uns... Um dia, dois dias aí. Provavelmente todo mundo já vai conseguir. Tá jogando o Roblox aí normal. Eu só não vi, tipo, algo de atualização. Como os olhos lá, 3D, roupa. Que muita gente tava falando e tal. Eu não encontrei nada. Acho que era só um bug mesmo que tava tendo. Porque eu não encontrei. Mas, né? Vai saber. Bom, a gente tá dando um trilhão aqui. Bem de boas. Dando um trilhãozinho aqui. Mec. Vamos ver o nosso DPS aqui. Nosso DPS foi 2,81 trilhões. Eu acho que foi daqui, ó. Vamos ver aqui. Nossa, as pessoas estão ajudando. Nossa, é, passamos. Passamos ali. E passamos muito, mano. 4,67 trilhões de dano. Eu acho que eu vou deixar eles também lá no incubador ainda, tá? Só pra eles ficarem um pouquinho mais fortes. Colocar lá pra uns 6 dias. Pra ficar um pouquinho mais forte. Só que antes, vamos equipar aqui um deles só. Vamos testar, né, rapaziada? Ele tá dando aqui 380 bilhões de dano. Nosso Meliodas ali. E na ult, ele acaba dando 2 trilhões. Pelo que a gente viu ali. Foi 2 trilhões. Vamos ver de novo. Vai que, sei lá, aconteceu alguma coisa, né? Então, vamos ver aqui. Ele lutou. E foi 2 trilhões naquela hora. Agora não foi 2 trilhões. Mas deve ser porque contou o Critical, né? Então, vamos falar que foi 1,5 trilhões. Vai, vou falar que foi 1,5. Vamos ver agora aqui. Deu quase 2 trilhões. É, vai. Deixa 2 trilhões, né, mano? Vamos aumentar um pouquinho. Agora o nosso Gojo, ele tá dando 170 bilhões de dano. Vamos colocar o nosso Gojo aqui pra atacar, ó. Ele começou a atacar. Tá dando 340 bilhões de dano. O nosso DPS aqui com o Gojo tava um pouquinho maior. Só que agora diminuiu. Não entendi o porquê. Eu acho que foi por causa do Critical que ele acabou dando. E tá, né? Eu acho que vai dar pra testar a força dele aqui nesse NPC. Ele já vai voltar aqui, ó. Beleza. Começou a ult dele. Vamos ver quanto de DPS a gente vai ficar. Eu acho que o DPS dele vai ser muito maior. 3. 3,69 trilhões de dano, mano. Caraca. Absurdo, hein? Só com ele eu dei 3. Nossa, imagina se eu colocar os 2. Vamos equipar os 2 aqui, ó. Beleza. Equipe é os 2. Eu tenho que colocar o meu Gojo pra atacar. Eita, calma aí. Eu tenho que colocar o meu Gojo pra atacar primeiro, ó. Então, coloquei o nosso Gojo. Eu tenho que esperar ele dar uns 5 hits, ó. 2, 3, 4, 5 hits. Aí eu coloco ali nosso Meliodas. Beleza. Agora vamos ver aqui com as 2 ult aqui sincronizado. Vamos ver quanto de dano vai acabar dando aí. E eu acho que o nosso Meliodas... É. O nosso Meliodas ataca muito mais rápido do que ele. Então a gente vai ter que esperar atacar um pouquinho mais, hein? Eu acho que mais uns 2 tapas. Faltando quase 1 pra ult dele, ó. 3, 4, 5, 6, 7. E agora? Agora eu coloco o nosso Meliodas. E agora eu acho que agora dá tempo, né? Os 2 ultam ali tudo na mesma hora. Ultou. Pô, foi, foi, foi. Vamos ver. É, pegou uns... É, eu acho que não contou os critical, né? Por isso que a gente deu um pouquinho menos de dano. E agora? Vou fazer uma coisa aqui. Como tem muito damage ali, espadinha. Vamos dar uma equipe best aqui. Com a espadinha a gente consegue dar o quê? Deixa eu atualizar tudo. A gente consegue dar quase 80 bilhões de dano, né? Quase uns 10 bilhões de dano ali. Que aumentou com a espadinha. E se eu colocar somente esses 2 aqui. E agora colocar a ult deles. Vamos ver quando que a gente consegue pegar. Aumentou ali um pouquinho de dano, né? Uns 2 bilhões com a espadinha. Ó, agora vamos colocar o nosso Meliodas aqui pra atacar. Beleza, foi. Vamos ver como é que vai ser esse dano, mano. Vamos ver o Taro ali. Pô, 4 trilhões. 4 trilhões de dano. Agora o que eu vou fazer, rapaziada? A gente já viu aqui a força deles. Eu vou colocar novamente eles na incubadora. Sim, mano. Vou colocar novamente eles na incubadora, né? Vocês já sabem que eu gosto de deixar aqui na incubadora. Porque eu não tô jogando mais na minha conta principal por enquanto. Tô focando mais na free to play. Então, vamos colocar eles novamente na incubadora por 6 dias. Se eu soubesse que ia acontecer isso com o Roblox. Eu tinha deixado 7 dias. Só que como não deu. Vamos colocar aqui, ó. 6 dias, no caso. Então, coloquei ele ali 6 dias. Ele vai acabar no dia do update. Na real, eu tinha que deixar 5. Tinha que deixar 5 dias. Porque eu acho que vai vir em sexta o update. Então, vamos colocar o Gojo aqui. E vamos colocar ele por 5 dias. Tá, boa. Colocamos ele por 5 dias. Agora a gente vem aqui, Demonslay. E vamos colocar o nosso Meliodas também por 5 dias, mano. Colocar o Meliodas aqui por 5 dias. E fechou, rapaziada, mano. Finalmente o nosso Roblox voltou, tá bom? E a gente não perdeu a conta e os personagens. Então, o que que acontece, rapaziada? Eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder as notificações de mais nenhum vídeo. E falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.